Bom dia, Queens! Blanda tá meia hora cobrindo, andando aqui pensando que já não sei. É banana, mas não sei. A última, hein? Como é? Estudante! Eu acho que era azul, tá? Vou em quarto lugar. Eu acho que esse é o que importa. Estamos passando por uma ebulição climática, né? Um dia chove, outro dia é um calor. Céu branco. Vamos ir, irmã. Ixi, ia metendo uma garrafa na cara da irmã. Uma chuvinha aleatória do nada. Eu também quero subir. A gente passa aqui na sala dos quiz, calma aí. Gente, essa parede me dá uma resistência enorme. Não, rapaz. Não vai, não. Isso é um barco. Isso é o prefeito. Isso é um barco. Eu acho que nós esperamos. Obrigado, Zé Antônio. Aplausos 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 Muitos anos de vida A gente tá com desse tempo Elétricos, elétricos Galerinha, deem um like, tá no vídeo Mande um beijo, me sigam no Instagram É maridantas Vou cortar essa parte, viu? Maridantas, arroba gmail.com Hashtag 55 Passar sem o cpf agora 0,55 Olha a imagem Oi, Calani Calani, vamos pegar ali Esses bichinhos de vida Oi, filho Tô passando calor aqui Olha, gente, é eu aqui Olha, gente Obrigada E tá distribuindo Muito bem Acabou, acabou Vou dar mais ganha pra fazer o bicho Voltando aos meus aposentos Vocês já se abanando E eu aqui Rebolos ganário Viu, meu amor? Pegue, tá focando Ixi, dá frôzinho E guardem Para sempre Amém Não é aniversário dela Lendo aí o recado mais importante O mais importante do cronograma Bom dia, gente Estamos aqui de novo De frente com o Queen E estamos aqui com a nossa convidada ilustre Atriz, compositora Roteirista Nossa atriz Manuela Maia Uma aniversidade brasileira É nova No mundo do comércio Mas já com grande sucesso Na indústria Quando ela tá fazendo Um novo filme A vida de uma palhaça Que ela que é a atriz principal Manuela, como é que você se sente Fazendo esse filme E se sentindo E se sentindo assim Tão bem motorizada Eu sinto que é um filme Para a realidade É a minha realidade Então, por ser a protagonista Eu sinto que representa super A vida de uma palhaça Eu acho que a produção Está saindo um pouco do controle Uma atriz Uma atriz boa Manuela Um vaqueiro Uma cor primária Uma matéria Uma matéria boa Uma matéria boa Português Uma matéria boa Física Uma matéria boa Agora a gente vai fazer o bate-bola Manu por Manuela Manuela por Manu Um medo 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 Gente, então foi isso No próximo episódio Também vai ter o de frente Com a irmã Blenda As dificuldades De ser uma pastora Tão nova Mulher Guerreira Preta Periférica E é isso Tchau, gente Muito obrigada pela atenção Aspirador de pó Dê like, pessoal Chama e cuida Siga, compartilha Com o médico E é isso